tecnologia contactless vamos testar aqui pra ver ele agora na tecnologia aqui pra aproximação vamos lá colocar aqui um valor aleatório colocar uns 50 vamos ver o que que diz aperta no verde crédito vamos ver o que que ele fala use TAG para esta transação, primeira vez que eu vejo acontecer isso no cartão de chip não vou usar TAG, vou tentar no débito cancela vamos no débito pra ver se isso acontecer com vocês aí, comenta no vídeo, que eu nunca vi não agora vamos no débito novamente insira a TAG acho que isso é um erro só pode ser nem passou no crédito, nem no débito vamos passar essa TAG vamos passar a primeira TAG, depois eu insiro o chip vamos ver o que acontece, que a TAG está um pouco antiga não reconheceu novamente também não insira o chip é um pouco meio constrangedor né, vamos ver o chip então pra que que está servindo essa tecnologia contactless se não passou, nem no débito, nem no crédito né vamos ver com o chip volta novamente digitar o valor processão débito senha vamos ver aqui igual senha digitada vamos lá é deu ok o vídeo de hoje vai ser só isso mesmo valeu, falou tchau tchau